Você sabia que existem quatro formas de acionar um motor de passo? Você sabe a diferença entre elas? Você sabe por que uma tem mais torque do que a outra? Vou explicar cada uma dessas características a respeito de motor de passo nesse vídeo. Fique até o fim e aprenda todas elas. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu falo a respeito de motores de passo. Então a gente vai ver como que eles funcionam, como que eles são construídos. Por que eu tenho micromovimentos ao invés de ter um movimento contínuo com um motor comum, um motor DC, por exemplo. E eu vou utilizar nessa aula o driver de motor L293D, que está dentro desse shield. Esse shield, por que chama shield? Porque é como se fosse um escudo, né? Shield é escudo em inglês. Para o Arduino, ele conecta todos os pinos do Arduino. Aqui eu tenho um Arduino Uno e o shield L293, junto. Nele eu tenho dois CIs L293D, eu tenho um CI de Shifter Register, que eu vou explicar a função dele para essa placa. E eu consigo utilizar quatro motores DC, se eu quiser, ou dois motores DC e um motor de passo. Dois motores de passo. E independente dessa configuração motor de passo, motor DC, eu consigo utilizar dois servos motores nesses pinos aqui de cima. É uma placa muito versátil para robótica, porque eu consigo fazer uma combinação de vários tipos de motores ao mesmo tempo. Ou seja, em um robô que eu tenho movimentação e quero apontar, usar um servo motor, quero usar um braço robótico com um motor de passo. Então, ela acaba sendo muito útil. A respeito do acionamento do motor de passo, nós vamos ver na aula como que ela funciona. Por que que eu tenho algumas movimentações mais simples, outras com mais torque, umas mais rápidas, outras mais lentas. Existem basicamente quatro tipos de acionamento de motor de passo e vamos ver cada um deles. Então, chega de papo. Vamos direto para o computador aprender cada característica do motor de passo. Vem comigo. Então, pessoal, antes de ver o nosso motor funcionando na prática, junto com o Shield L293D, eu quero falar um pouco a respeito do motor de passo em si. Como que ele funciona? Como que ele é construído? Como que ele faz os passos sem girar muito, né? Porque qualquer motor, a gente sabe, gira muito. Todos os outros motores são feitos para girar. O motor de passo, não. Ele vai dar micro movimentos que a gente chama de passos. Então, como que ele é construído por dentro? Por dentro, ele tem essa, digamos assim, essa engrenagem. Não é meio uma engrenagem, né? Ele é o rotor dele que é feito desses dentes. E esses dentes que são atraídos para a parte do estator, que é a bobina, ela alinha os dentes conforme a polaridade que a gente tem aqui nesses estatores em cada bobina. Reparem que quando cada um deles está polarizado, eles estão alinhados com os dentinhos do rotor. Isso que faz com que o motor fique dando passos, porque ele vai ser atraído e vai parar, né? Então, uma vez que uma bobina seguinte foi energizada, aquele rotor vai dar um passinho para se alinhar com aquela bobina, com o estator daquela bobina. E aí, ele deu um micro movimento. E aí, para dar mais um micro movimento, a próxima bobina que vai ser energizada. Então, é assim que ele vai movimentando o rotor inteiro. Aqui nesse exemplo, ele tem quatro bobinas e esse aqui é um exemplo de baixo torque. Por que ele é baixo torque? Porque apenas uma bobina está energizada. Então, existem outros modelos onde eu vou ter oito bobinas, por exemplo. E cada vez, eu vou estar energizando duas bobinas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tivesse mais quatro bobinas aqui, né? E imaginando que elas estariam nesses espaços vazios aqui, entre essas já quatro existentes, eu energizaria, por exemplo, a de cima e a de baixo ao mesmo tempo. E naquela posição, o rotor vai estar alinhado certinho com as duas. E aí, a próxima posição, que vai ser um ângulo um pouquinho mais para a direita aqui, no giro, E aí, ele vai energizar a bobina que estaria aqui e a bobina que estaria nessa posição aqui, do que está apontando o meu mouse aqui. Então, e aí, ele vai girando duas bobinas ao mesmo tempo. Qual que é a diferença entre esse exemplo que eu estou citando e o exemplo que a gente está vendo no vídeo? Que quando eu tenho duas bobinas energizando ao mesmo tempo, segurando o rotor, eu vou ter maior torque e esse motor vai ter mais força, ele consegue fazer mais movimento, né? Ele vai conseguir carregar mais, vai levantar mais um braço, um braço mais pesado ou qualquer outra carga mais pesada que eu aplicar para ele. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, vai ser um rotor de baixo torque, ok? Agora, falando sobre a sequência que eu vou energizar as bobinas, o vídeo está mostrando aqui para a gente uma sequência simples, onde eu energizo cada uma das bobinas de uma vez. Mas essa não é a única forma que a gente tem. A gente pode energizar de outras maneiras também. Nesse gráfico aqui, ele é um pouquinho complicado à primeira vista, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Eu tenho quatro tipos. Primeiro, que é o energizar uma bobina por vez. O segundo seria energizar duas bobinas por vez. O outro é energizar intercalado. E o quarto tipo seria energizar com modulação. O primeiro tipo, que é esse unipolar, foi o que nós vimos no GIF anterior. Então, a cada linha pontilhada aqui é o tempo e cada A letra, né? A, B, C, D é como se fosse cada bobina. Então, repare que no primeiro exemplo é uma bobina que está energizada por vez, né? Ou a bobina A, B, C ou D. Porque no exemplo seguinte, eu energizo A, energizo B, depois... Melhor, eu energizo A, depois energizo AB, depois energizo BC, depois energizo CD, depois energizo AD. Então, estão reparando que sempre está duas bobinas energizadas ao mesmo tempo. Ok? Esse aqui, ele vai... Com esse exemplo aqui, eu consigo... Mesmo num motor aqui de baixo torque aqui, eu vou ganhar mais torque, porque ele vai energizar duas bobinas ao mesmo tempo. Então, o 1 está fazendo força e o 2 também está fazendo força puxando o rotor para a posição dele. Entenderam? Com isso, eu ganho mais força, mesmo num motor de baixo torque. Eu tenho que ficar atento se a fonte de energia que eu estou usando vai ter corrente suficiente para fornecer para esse motor, porque ele vai estar usando duas bobinas ao mesmo tempo. No terceiro exemplo, ele começa a intercalar ele muito parecido com o exemplo de cima, só que ele tem um passo a mais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse tempo aqui, AD, ligados, e aí aqui no passo seguinte eu só tenho A. Aí no passo seguinte eu tenho AB, e aí no passo seguinte eu só tenho B. No passo seguinte eu tenho BC, depois eu vou ter só C. Nesse depois eu vou ter CD, e depois eu vou ter só D. E assim vai. Então, ele vai intercalando. Uma hora eu tenho duas, uma hora eu tenho uma. Uma hora eu tenho duas, outra hora eu tenho uma. Isso dá uma impressão de um movimento um pouco mais contínuo. Eu não vou conseguir gerar um torque tão alto quanto o do exemplo anterior, do Fill Step, mas eu vou ter um movimento um pouco mais contínuo. A gente vai ver isso na prática. E uma outra diferença desse terceiro exemplo é que ele também vai gastar um passo a mais. Então, eu vou ter, por um mesmo número de passos, um mesmo número de acionamentos, eu vou percorrer metade do espaço. Porque eu estou colocando um passo a mais para cada passo que eu estou dando, né? Eu coloco dois e depois um. Dois, um. Dois, um. Então, eu estou, esse sozinho, eu estou inserindo um passo a mais para dar a mesma volta. Então, se antes um giro eu dava 60 passos, agora eu vou dar 120 para completar esse mesmo giro. O último exemplo, ele é um exemplo, digamos assim, analógico em relação aos anteriores. Porque aqui nos anteriores, eu sempre estou aplicando a tensão máxima nas minhas bobinas. Aqui nesse exemplo, eu estou, além de estar intercalando as bobinas, né? A hora eu estou acionando uma sozinha, a outra hora eu estou acionando duas. Eu estou acionando com tensões diferentes. Por isso que ele coloca essa onda aqui, né? Então, eu vou usar do meu PWM para modular uma tensão de 0 a 5 volts ou de 0 até a tensão máxima na minha bobina. E aí, a minha bobina vai fazer menos força quando estiver mais perto de 0 e mais força quando estiver perto da tensão de alimentação. E aí, nesse exemplo aqui, nesse quarto modo, eu vou ter um giro ainda mais uniforme. Vai parecer que é quase que é um motor DC normal girando devagar. Vocês vão ver e vai ficar bem legal. A diferença é que, nesse exemplo, eu ainda tenho menos torque. Como eu nem sempre estou entregando a tensão máxima, o meu torque vai cair consequentemente. Mas eu preciso ter um giro mais uniforme na minha aplicação. Então, é um modo de girar bem legal de se utilizar. Então, vamos dar uma olhada agora no datasheet do nosso Shield L293. Aqui nós vamos ver que nós temos dois CIs L293D. Um é esse da esquerda e esse aqui da direita. Eles são capazes de alimentar quatro motores normais DC. Eu posso alimentar quatro motores, dois em cada CI. Eu posso alimentar dois motores de passo. Então, eu vou ter um motor de passo sendo alimentado por um deles ou por outro deles. Eu vou ligar os quatro fios do motor de passo aqui ou os quatro fios do motor de passo nesse segundo. Eu posso ligar dois servomotores daqueles micro servomotores. Ele tem aqui uma saída já prontinha para ligar para o servo. E ele faz a codificação dos sinais para esses motores através desse CI Shift Register. Ele vai fazer uma espécie de conversão serial para paralelo. No pino 14 aqui, esse pino 14 Dircer, que está ligado aqui nesse pino 9, ou melhor, pino 8 do meu Arduino. Eu vou receber 8 bits e aí esse CI também está sendo controlado por esses outros pinos aqui do meu Arduino. Ele vai transformar esses 8 bits vindos em linha reta, ou seja, linha serial, um seguido do outro, em 8 pinos aqui na minha saída. Qual que é a vantagem desse método utilizando esse CI? Eu estou transformando 4 pinos do meu Arduino em 8 pinos de controle. Ao invés de eu precisar de 8 pinos do Arduino para conectar aqui em todos esses pinos M1A, M2A, M2B, são 8 pinos que eu preciso aqui. E aí eu vou usar apenas esses 4, só que daí agora eu tenho que fazer um manuseamento de dados de serial para paralelo. Então eu vou ter essa desvantagem fazendo esse gerenciamento um pouco mais complexo. Para a nossa sorte, obviamente, já existe uma biblioteca que já faz tudo isso para a gente, sem problema nenhum. E a gente vai ver um exemplo com ela. Mas o que são esses pinos M1A, M2A, M2B, M2A? Eles são pinos que dizem qual que é o sentido do meu motor. Então o motor, ele vai estar ligado aqui nas saídas Y, né? Então 1 e 2Y, 4 e 3Y. Se fosse um motor DC, por exemplo. Então se eu tenho nível alto aqui no A, eu vou ter nível alto na saída. E a mesma coisa se eu tiver nível alto aqui no 2Y, no 2A, eu vou ter saída alta no 2Y. Então, o que que eu faço? Quando eu quero girar para um lado, eu energizo um e coloco terra no outro. Quando eu quero girar para o outro lado, eu coloco terra no de cima e energizo de baixo. Se eu quiser frear, eu energizo os dois. Ou coloco em curto os dois. Então é para isso que servem esses dois pinos. No fundo, eu estou amplificando aquele sinal M1A e M2A para o meu motor. Eles são diretamente ligados ao motor. E o PWM aqui, esse sinal PWM está conectado diretamente no Arduino. Ele é um sinal que vai direto ao Enable. Esse Enable é o que habilita a saída. Então, quando eu quero fazer um controle de velocidade, eu coloco um sinal PWM nesse pino aqui. Aí ele vai habilitar e desabilitar bem rapidamente a saída Y, independente da entrada A. Isso está bem explicado também na primeira aula a respeito de motores que eu utilizei o Chunker CAD. Podem dar uma olhada lá. Eu fiz um exemplo usando um motor DC. Então, aqui nesse caso, quando eu vou usar o servo, eu vou usar as quatro saídas desse meu CI. E aí, o meu Arduino vai comandar as quatro saídas conforme uma daquelas quatro formas de giro do motor que a gente acabou de ver. E a velocidade do motor não vai ser conforme o PWM. Vai ser conforme eu vario essa sequência de bits. Então, o PWM, ele é colocado aqui em habilitado ou desabilitado. Ele não fica variando com o tempo. Mas, o meu giro é controlado por conforme o quão rápido eu altero as saídas Y aqui, variando pelas entradas M. Entenderam? Eu acho que isso aí ficou bem claro quando a gente viu aquelas sequências de acionamentos no gráfico. Então, quanto mais rápido eu aciono as bobinas, mais rápido ele vai girar. Entenderam? E isso aí depende exclusivamente dessas entradas M. Então, vamos dar uma olhada agora no nosso código Arduino ao mesmo tempo que a gente olha a placa. Eu vou ligar aqui a câmera auxiliar e a gente vai ver os dois juntos. Já estão vendo aí o nosso amiguinho L293. Reparem que ele conecta no Arduino inteiramente. Então, quando eu olho aqui o datasheet, mesmo que eu não esteja utilizando nessa placa as saídas analógicas, elas estão conectadas. O que significa? Que esses pinos logo aqui acima são as minhas entradas analógicas aqui. Então, se eu tiver uma aplicação onde eu preciso acionar o motor e ler algum sensor, eu soldo os fios desse sensor nesses furinhos aqui. Entenderam? No mesmo modo que se eu precisar fazer um outro uso, por exemplo, do pino 13 ou do pino 0 e pino 1, eu vou e soldo aqui na parte de cima. Eu posso soldar uns fios aqui, sem problema algum. Agora, também explorando outras partes da placa. O servo que a gente comentou vai ser conectado nesses headers aqui de cima, nesses pinos aqui de cima. Os motores são conectados aqui de um lado ou aqui desse outro lado. Reparem que o meu motor de passo já está conectado nessa saída 2, ok? Nesses C2 aqui. O que mais que a gente pode comentar aqui? A entrada auxiliar de energia, como o meu motor de passo consome um pouco mais de corrente, eu não estou deixando vir a energia do Arduino e eu conectei uma fonte auxiliar aqui. Se eu quisesse usar a fonte do próprio Arduino, eu colocaria um jumperzinho desse tipo aqui, né? Esse jumperzinho nesse dois pinos aqui, aí a alimentação iria vir do Arduino. Eu também tenho disponível outros 5 volts aqui nesses furos, outros GNDs. Eu consigo também utilizar a tensão da minha fonte auxiliar aqui nesse furo. Então, ele é uma placa bem completa, muito útil para robótica, né? Eu consigo usar praticamente os três tipos de motores ao mesmo tempo, se eu quiser. Um motor de passo aqui, dois motores descer aqui, outros dois servos motores aqui e todos ao mesmo tempo. Não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Então, voltando para o código, o que nós temos aqui? Eu coloquei passos giro igual a 24. Quantos passos eu tenho que dar para dar uma volta completa? Então, isso aí, para cada motor de passo, você vai ter um valor. Então, conforme o seu motor de passo. Esse meu motor de passo é um motor bem velhinho. Reparem aqui que é um cara que já está detonado. Mas eu tenho um outro exemplo aqui que dá para ler um pouco mais. Ele é um motor aqui, ó, de 5 volts. Ele tem 12 ohms por fase. Então, aqui já me deu, eu fazendo a conta aqui, vai dar uns 600 e pouco miliampere por fase, né? Por bobina. E ele mexe 15 graus, né? Cada passo dele dá 15 graus. Ou seja, se a minha volta tem 360, dividido por 15, são 24. Então, para dar uma volta completa, 24. É um motor razoavelmente grosseiro. Existem outros motores aí no mercado, motor de passo, que tem 2 graus, 1 grau e pouquinho, 3 graus a cada passo. Então, você precisa muito mais passo para dar uma volta completa. E aí, vai conforme a sua precisão, conforme o seu projeto que você precisa instalar. Então, uma vez eu defini isso, eu faço aqui a definição do meu motor. E aqui, eu chamo aí uma variável motor, quantos passos eu preciso para ele e qual canal que eu estou ligado. No caso, eu estou ligado no canal 2. Eu só tenho o 1 ou o 2. Antes disso, antes de continuar, eu esqueci de falar, a gente usa aqui a biblioteca AFMotor. Então, se a gente vier aqui no gerenciador de bibliotecas e digitar AFMotor, aí eu vou ter essa aqui, ó. A da FruitMotorShieldLibrary. É esse cara aqui, ok? Então, ele que vai dar toda a sequência bonitinha para a gente de formas de passo e como que eu configuro as minhas variáveis. E voltando aqui para o nosso exemplo, no meu exemplo, eu vou dar duas voltas, né? Então, eu não quero... Isso aqui é só uma variável que eu criei para dar duas voltas a cada tipo de giro. E eu estou colocando aqui a minha velocidade em 30 RPM. Ou seja, são 30 rotações por minuto. Então, se um minuto tem 60 segundos, ele vai demorar 2 segundos para dar uma volta completa. Ok? Aqui, ele continua o nosso programa indo para o loop. Eu calculo aqui quantos passos eu vou dar, porque eu quero dar duas voltas em cada exemplo. E cada giro eu tenho 24 passos. Então, o número total de passos é um vezes o outro. Legal? E aí, nós temos os quatro exemplos indo para frente e indo para trás. Esse jeito aqui de acionar é próprio da biblioteca FMotor. Então, como que eu faço? Eu pego a variável que eu criei, motor. Aí, eu coloco o ponto step. E aí, eu vou dizer quantos passos eu quero dar, para qual direção e qual o método que eu vou usar. O single é fazendo com o primeiro exemplo, uma bobina. O double é fazendo com as duas bobinas. Interlivre é fazendo intercalado. E o micro step é aquele passo onde eu faço modulado. Então, esse exemplo já está carregado aqui no meu Arduino. Vamos ver como que ele funciona agora. Então, eu vou abrir a serial aqui para a gente ver cada um deles. Uma bobina. Indo para frente, indo para trás. Parou dois segundos. Duas bobinas. Reparem que ele dá duas voltas certinho. Fechou. Vai terminar duas voltas aqui. Depois, agora, ele vai fazer o intercalado. Olha como a movimentação do intercalado é um pouco mais suave do que em relação a outra. Por que ele não deu duas voltas? Porque o intercalado, a gente falou que tem duas... Ele usa o dobro de passos do que o micropassos. E o micropassos, foi aqui enquanto eu estava falando, é algo mais suave ainda. Vamos ver o micropassos novamente. Aqui, está com duas bobinas. Bobinas intercaladas. E agora, micropassos. Olha como ele faz muito suave. Bem legal, né? Aqui, é importante falar que o meu motor, ele está indo direto. Eu não tenho nenhum tipo de redução. Nesse motorzinho aqui, que eu tenho, ele tem essa redução, né? É uma redução que vai dar bastante força para ele. Então, tem uma série de engrenagens aqui dentro, que se eu acoplar aqui, ele vai girar bem forte. Então, eu só não coloquei para a gente ver o giro dele mais fácil. Que eu não precisar ficar dando muita volta com ele mesmo. Ok? Então, sempre tem que ter noção disso, né? Você tem que ter isso em mente. O quanto de força eu vou fazer. Aquele motor consegue fazer essa força? Sim ou não? E aí, se não conseguir, você precisa ter algum dispositivo do tipo desse de engrenagens para dar uma redução e aumentar a força na saída do seu eixo. Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Espero que tenham gostado a respeito de motor de passos. Motor muito útil para robótica. E espero que a gente faça alguma aplicação mais concreta com ele daqui para frente. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer outro comentário, escrevam aí abaixo. Terei o prazer em ler e responder a vocês. Um abraço e até a próxima aula.